No meio de uma imensa multidão de pessoas que é atendida para estar com o Papa, para acolher o Papa, para participar na celebração da Eucaristia, eventualmente num encontro com religiosos, será de certo muito difícil que eu possa chegar perto do Santo Padre. No entanto, se puder e se tiver a oportunidade de me aproximar dele, volto de novo a dizer o que disse em entrevistas passadas, apenas lhe diria obrigado. Obrigado, Santo Padre, porque veio para estar connosco, para nos reconfortar, para ver com os seus próprios olhos, tocar das suas próprias mãos e caminhar com os seus próprios pés sobre esta terra, sobre este país tão sofridor, a única palavra que lhe diria seria essa. Obrigado, Santo Padre, pela sua visita, pela sua palavra, pelo seu encorajamento, porque se quis fazer próximo de cada um de nós e vir até nós. E aí E aí Obrigado.